Rasga, ataca a terra, é dica do crato! Cê tá achando que eu sou chiclete Que mastiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Não se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Não se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar É pra tocar no galeguinho do filho, treme, treme Cê tá achando que eu sou chiclete Que mastiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Ou se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Vou se inventar aqui hoje, à noite Eu vou pro rolê, vou botar a boquera Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar E liga do meu Liga, 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 liga Liga, 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 liga Aptular Diretamente do meu carinho Forma o cachinho de açúcar João Teclas, Ivan Luca, gravando tudo Wenderson é o trajetorão Vai meu filho Ué